Amor. Oi. Vamos fazer a lista de planos para 2023? Aham, pode começar. Faz aí no celular mesmo. Ih, peraí que travou. Acho que o plano número 1 vai ser trocar de celular. Vai precisar de grana. É. E tem aquela conta para pagar. Arrumar um emprego melhor. Na verdade, eu precisava voltar a estudar. Mas a grana apertada e facul agora pode sair caro demais. Ai amor, eu acho que esse devia ser o item 1. Eu vi que a Unicesumar está com uns descontos agora no começo do ano. Unicesu quê? Você quis dizer Unicesumar? Aqui você estuda com qualidade e mensalidades que cabem no bolso. E ainda se prepara para decolar na carreira, pagar as contas e claro, trocar de celular. Vai com a Unicesumar. Vai com a Unicesumar. Unicesumar.